Trazer uma grande notícia para a população de Teóflotone, para a educação infantil e principalmente para quem reside ali na região do São Jacinto. A Prefeitura de Teóflotone anunciou ontem a aquisição do prédio do SESI Minas, que fica ali na região do bairro São Jacinto, próximo ao Parque de Exposições da Pampulinha, ao campo do Marapampulha. E esse prédio, de acordo com informações passadas pela Secretária Municipal de Educação, Catiane Lemos, será utilizado para abrigar estudantes, crianças da educação infantil. É uma região onde os pais reivindicam mais vagas, muitos deles precisam sair para trabalhar e não tem onde deixar as crianças. E segundo a Catiane Lemos, serão abertas cerca de 200 vagas com uma ótima estrutura. A intenção da Prefeitura é transformar o local em um centro de referência da educação infantil na nossa cidade, revelou a secretária Catiane Lemos. Para nós é uma alegria imensa, fazendo oficialmente a aquisição desse imóvel. Esse imóvel vai absorver 200 novas vagas de educação infantil. Essa comunidade do São Jacinto é uma comunidade que há tempos já vem requisitando. A gente sabe que nós temos muitas famílias aqui em vulnerabilidade, que precisam. Às vezes os pais querem trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. E nós não estamos falando simplesmente de um local que vai receber essas crianças, não. Esse aqui será, sem dúvida, um dos locais de maior excelência de educação infantil da nossa região, do nosso município. E eu acredito que até da região nossa aqui do Vale do Mucuri e não porque do Jequitinhonha. Essa estrutura do SESI é uma estrutura maravilhosa. É uma estrutura que já está adaptada. É claro que a gente tem que fazer algumas intervenções aqui. O prefeito nos deu o prazo de um mês e meio, mais ou menos, para adaptar tudo. A nossa pretensão é já iniciar as aulas na primeira quinzena de março. Estamos criando aí os critérios, o edital, de seleção dessas crianças. Então, em breve a gente passará para vocês aí. Mas o mais importante é dizer, para fazer a ampliação dessas vagas, para criar espaços de qualidade, espaços pedagógicos de excelência. Nós estamos trabalhando em cima disso. Esse é o primeiro movimento grande de melhoria na educação. Mas vocês podem aguardar. A gente tem muitas novidades, muitas ações, muitas iniciativas bacanas que vão ajudar a nossa comunidade. Normalmente, essas creches, esses espaços de educação, eles respeitam o zoneamento. Então, existe, não é só do São Jacinto. Então, Matinha, esses bairros adjacentes aqui, praticamente todos entram dentro desse zoneamento. Então, tudo isso vai estar especificado no edital, né? E aí as famílias podem procurar. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição lá na Secretaria de Educação. Vale a pena lembrar também que nós já temos alguns espaços aqui, como o Semeia Belinha, como outras creches conveniadas. E que atendem as nossas crianças. Nós não vamos encerrar essas vagas. Essas 200 vagas aqui do complexo são vagas novas, né? Então, elas vão somar para as vagas que já existem. Então, são 200 novas oportunidades de ingresso na educação infantil para famílias aqui do São Jacinto e de toda a região. Em cima das turmas que nós temos aqui hoje construídas, é a capacidade máxima. Mas você que está conhecendo, né? Você está vendo o espaço. Ele tem espaço, sim, para ampliação. Então, existem espaços aqui que dá para a gente construir novas salas, que dá para a gente ampliar. Então, isso também é um projeto de futuro. E a nossa ideia é realmente fazer desse espaço o grande centro de referência de educação infantil do nosso município. Sete horas e quarenta e seis minutos. Que boa notícia, né? Aplausos para a Prefeitura, em especial para a Secretaria Municipal de Educação, por essa iniciativa, pela aquisição de um patrimônio para o município, mais um patrimônio para o município, né? Nós que, nas administrações anteriores, perdemos inúmeros patrimônios, inúmeros prédios da rede municipal, entregues aí para pagamento de dívidas de prefeitura. E agora, nesses últimos anos, tem aí a aquisição importante de vários prédios para servir à população de Teoflotone. O caso do SESC, o caso do Expo Minas, o caso agora do SESI Minas. Então, é uma ação, uma atitude digna de aplausos para a Prefeitura Municipal pelo trabalho realizado. E a gente espera, sim, que seja efetivado esse centro de educação infantil, abrindo essas duzentas novas vagas, que serão indispensáveis, fundamentais para a população de Teoflotone, em especial para os moradores ali do São Jacinto, do bairro Matinha, do Jardim Floresta e adjacências. O que é para se aplaudir, a gente aplaude de pé.